E aí, TV Estação 26 na cidade, hoje estamos aqui na administração de Ceilândia, no auditório aqui, onde vai acontecer aqui a primeira audiência pública, né, você que acompanha a TV Estação 26, fique ligado e acompanha toda a nossa programação aí. Estamos aqui com Edilson Barbosa, que vai falar um pouquinho aqui sobre a audiência pública que vai acontecer aqui nesse momento aqui na auditória da administração de Ceilândia. Edilson, muito bom dia. Bom dia. A Comissão de Educação da UAB de Ceilândia convidou a comunidade escolar para discutir essa parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação. Então, é uma oportunidade daqueles que têm dúvida de como está funcionando, como está os primeiros três meses de implementação e estamos aqui para debater. Então, essa é a ideia, é ouvir a comunidade, ouvir os envolvidos nesse novo projeto aí do GDF, que é uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação via o Centro de Ensino Médio 7 de Ceilândia. Que, na nossa visão, são uma oportunidade e uma opção de educação. Não é a única, a educação militar, mas é uma opção e aí eu acho que a comunidade deve apoiar até o momento de ser bom para ela e para a sociedade toda. Muito bem. Obrigado aqui pela participação. De nada. Estamos aqui e parabéns pelo trabalho da TV comunitária, TV Estação 26. Muito bem. Estamos aqui com o presidente da UAB, Ceilândia. A gente vai estar batendo um papo aqui com ele, falar um pouquinho dessa audiência pública. Primeiramente, seu nome? Leonardo Rabello, presidente da subseção de Ceilândia da UAB do Distrito Federal. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância dessa audiência pública aqui para a cidade de Ceilândia. Eu estou vendo que essa é a primeira audiência pública que está acontecendo aqui para debater esse assunto, que é muito importante aqui dentro da comunidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ceilândia, tem o imenso prazer de participar dessa primeira audiência pública, que vai tratar do regime de gestão compartilhada da escola militar aqui do Centro de Ensino Sérgio de Ceilândia. A UAB se colocou à disposição porque achamos que esse tema é de importante relevância para a nossa comunidade, para que sejam esclarecidos os pontos acerca desse modelo de gestão compartilhada. Como cumprindo seu papel institucional de defesa dos interesses da sociedade civil, a UAB está sempre de braços e portas abertas para poder colaborar e contribuir com todos os projetos em prol da sociedade brasileira, especialmente da sociedade ceilandense. Estamos aqui com o Major Ednei, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa audiência pública. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessa audiência pública aqui para a cidade de Ceilândia. Bom dia. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer pelo convite feito pela UAB, seccional de Ceilândia, e o que a gente pode falar é que realmente é uma oportunidade única, porque nós estamos aqui para debater com a comunidade, professores, alunos, justamente esses resultados que nós temos conseguido com a implementação da gestão compartilhada. Então nós estamos muito contentes e temos certeza que esse evento vai ser muito esclarecedor para as pessoas que estão aqui. Essa gestão compartilhada, como é que está o andamento dela? Está dando certo? Será que vai ser expandido para mais escolas aqui no Distrito Federal? Olha, a questão da expansão realmente vai ser uma decisão do governador. Agora, em relação à nossa escola compartilhada, nós acreditamos, pelo dia a dia da nossa convivência lá, que realmente ela tem surtido os efeitos desejados. Muito bem, estamos aqui com o Marcos, coordenador da Regional de Ensino de Ceilândia. Marcos, queria que você falasse aqui a importância dessa audiência pública aqui, né, e dessa gestão compartilhada que está implantando agora aqui na Ceilândia, e também no Distrito Federal, que acho que é muito importante para as escolas, não é isso? Isso, é sempre importante o controle social, quer dizer, todas as organizações, o UAB, Ministério Público, as próprias associações, a comunidade em si, fazer essa avaliação de cada projeto que é lançado pelo governo, para ver se está realmente funcionando como deveria, se precisa melhorar, se de repente não funciona, melhor acabar, tudo isso é definido pela sociedade. A gente é que acompanha o que a comunidade avalia que está bom. Eu sei muito bem, estamos aqui agora com o Goldinho Carneiro aqui, né, o administrador do Sol Nascente e Pôr do Sol, e a gente vai fazer aquele bate-papo aqui. Goldinho, gostaria que você falasse aqui a importância dessa audiência pública aqui da cidade de Ceilândia, você já assumindo aí o Pôr do Sol e o Sol Nascente, né, qual é a importância dessa audiência pública para toda a comunidade da Ceilândia e também para o Distrito Federal, né, que essa gestão compartilhada está sendo implantada em outras cidades também, segundo o governador, e vai levar para outras cidades essa escola compartilhada. É verdade, a importância é muito grande, uma vez que nós necessitamos de inovação, no que se refere à questão da educação, para encontrarmos meios para termos uma educação de melhor qualidade. Esse é o objetivo principal. Eu acho que nós temos que ter mais opções. Nós, eu acho que definir um modelo agora, no momento, ele pode ser complicado, mas o importante é que tenhamos opções para a gente estar discutindo e, obviamente, vir a tirar o que é de melhor, o que vai dar um resultado melhor. Uma vez que a educação hoje reflete diretamente na vida das pessoas, tanto no presente como para o futuro. Isso é fundamental. Isso aí, muito bem. Essa audiência pública aqui é a primeira, né, Godinho, que está sendo implantada aqui. Eu acho que é importante que venham outras, né, que a comunidade também participe. Você vê que o público aqui, a comunidade não está muito presente, né, e eu acho que essas audiências, a comunidade tem que estar presente, né. É verdade, a gente lamenta, mas eu acho que a gente está começando. Acho que está começando. Eu acho que cabe a gente fazer uma divulgação melhor para fazer com que a população participe mais, porque não basta somente a população cobrar. Ela tem que participar. A juventude, principalmente, tem que vir para dentro. O jovem tem que participar. Quando a gente, olhando aqui para você, que é bem mais jovem do que eu, num processo natural você vai viver mais do que eu. Então, como que você vai ficar mais tempo aqui do que eu? Por que você não vem discutir o mundo? Que você vai ficar mais tempo? É importante que a juventude participe. A juventude tem que vir aqui participar, até porque até o ar que você respirou, que influenciou na tua formação, ele é diferente do ar que eu respirei. Então, é um mundo diferente. A juventude tem que vir, participar e discutir. A educação, ela é fundamental. Muito bem, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Bom dia, comunidade de Ceilândia. Bom dia, comunidades presentes. Eu cumprimento a mesa na pessoa do doutor Edilson Barbosa, que é o nosso presidente da Comissão de Educação da Sucessão Ceilândia, quem teve essa brilhante ideia de marcar essa audiência pública, considerando que este tema é de extrema relevância para a sociedade ceilandese e também para a sociedade do Distrito Federal. A ordem dos advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal e também da Subseção Ceilândia, cumprindo o seu papel institucional na defesa da sociedade civil, está sempre de portas abertas para poder estudar, debater e conversar com a sociedade, com toda a advocacia também, acerca dos temas de relevante interesse de nossos cidadãos. Estamos aqui porque este tema é de relevante interesse da sociedade ceilandesa, como falei há pouco. Eu coloco a UAB à disposição, considerando que estivemos tomando pé da situação da escola da 257, já tivemos com o tenente Ligomar também, que é o subdiretor da disciplinar da escola, e sempre que precisar da ordem dos advogados do Brasil, Subseção Ceilândia, estaremos à disposição, porque este tema é de relevante interesse da sociedade ceilandesa. Vou passar a palavra aqui para o doutor Edilson e agradeço a oportunidade e que tenhamos uma audiência pública bastante profícua para que este tema seja debatido e levado ao conhecimento da sociedade ceilandesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, presidente da subseção da UAB aqui da Ceilândia, passo a palavra agora, três minutos, para o coordenador da Regional de Ensino de Ceilândia, nesse ato representando a Secretaria de Educação, professor Marcos. Queria, antes, agradecer a presença do Marcos de Mourão, que ele é do Conselho de Educação do Distrito Federal, representando os alunos. Obrigado pela presença. Gente, bom dia. Vou cumprimentar aqui a mesa na pessoa do doutor Edilson. E, bom, nós estamos aqui hoje para avaliar, poder ouvir de vocês, ouvir também da escola, sobre o andamento da escola da gestão compartilhada. É um projeto que o governador Ibanez propôs, fez sua campanha, e que resolveu na sua implantação, já desde o início do governo, que vem com apoio, principalmente, de grande parte da sociedade. Então, nós precisamos avaliar, porque, na verdade, nós somos servidores do público. Precisamos fazer isso de acordo com a... com o que a comunidade espera. Nós temos aí, já, de centro preparado, outros modelos também, de gestão compartilhada. Nós temos aí, tem uma procura enorme de pessoas que procuram pais, alunos que querem estudar, que gostam desse regime mais militar. Mas eu tenho também alunos que gostam muito do esporte, gostam da arte, da cultura. E nós temos ainda a proposta para fazer essa gestão compartilhada, por exemplo, com a cultura, que é a próxima que a gente está tentando organizar. Tudo isso buscando atender toda a diversidade na sociedade. Nós temos aqui hoje quase 100 mil alunos na Ceilândia e eu posso dizer com certeza que um modelo só de educação não vai atender a demanda dos nossos estudantes. Obrigado, professor Marco, coordenador da Regional de Ensino aqui da Ceilândia. Eu quero passar a palavra agora para o Goldinho, que é administrador regional dos pontos só e só no assente que é uma parte que o governador tem a proposta de separar da Ceilândia, de criar uma ARA. Então, o Goldinho aqui ele é o indicado e hoje responde por essa parte da Ceilândia. Olá, pessoal. Bom dia. Gostaria de... Em nome do doutor Edson, complementador da mesa, que gostaria aqui de parabenizar o senhor e o presidente da UAB aqui pela iniciativa da gente fazer aqui, a gente ter aqui a oportunidade de fazer essa discussão. Discussão que eu entendo que é de suma importância para o momento que nós estamos vivendo e para a população como um todo. Quero dizer também, doutor, que em toda a nossa história, a história do nosso país, quando nós tivemos os advogados enfrentando determinados problemas e o sucesso apareceu depois. Porque é uma classe que a gente tem orgulho e que quando participa o resultado geralmente é positivo. Essa é a nossa história. Então, eu gostaria aqui, minha gente, de dizer o seguinte, a questão da educação, se nós tivermos uma mãe no Mato Grosso, dentro de uma mata que nunca viu televisão, ela nunca viu televisão, mas se você perguntar porque ela quer para os filhos, ela vai dizer que quer que ele seja educado. Então, todo mundo sabe que é através da educação que nós podemos melhorar a nossa condição de vida. Eu sou hoje representante de um setor que é considerado a maior favela da América Latina, que é o Sol Nascente Pôr do Sol. Mas eu gostaria de dizer que aquele setor e a periferia como um todo, que é formada por pessoas que vêm, na maioria das vezes, do interior do nosso país, que vêm para os grandes centros em busca de uma condição melhor de vida, elas se acomodam aqui porque é onde elas têm a oportunidade de ficar. A impressão que a gente tem no que se refere à questão da educação é que parece que tudo é programado para ser assim. É normal a gente escutar no nosso meio, nas nossas casas, as pessoas dizerem que não querem discutir política. Ora, essa coisa, ela é antiga porque quem esteve no poder por muito tempo sempre pregou isso que era para as pessoas não participarem para discutir. Porque eles discutem e querem, eles sempre quiseram se perpetuar no poder. E os políticos é que são que determinam as regras. São eles que determinam que tipo de escola nós temos. Então não dá para entender como é que eles que defendem uma educação de qualidade, eles não valorizam o profissional do ensino. não dá mais para ficar de fora. Eu estou vendo aqui diante de mim uma auditória aqui com pessoas que praticamente acreditam que todos aqui são mais jovens do que eu. Ora, então por que em lugar nenhum está escrito que só velho é que tem que participar de política? A juventude tem que vir para dentro, nós temos que ter as responsabilidades de fazer com que um jovem com os seres aqui que estão diante de mim no processo natural. Todos vocês viverão mais do que eu. Então por que que esse povo não vem discutir? Por que que a nossa juventude, os alunos não vem discutir política se eles irão ficar mais tempo aqui? Os advogados que estão aqui e no nosso país eles cumprem as leis. Mas essas leis não são feitas por eles. As leis são feitas pelos políticos. Então quando a gente quer discutir realmente a mudança nós temos que ir na causa e a causa nós temos que analisar hoje onde que ela está que é na política. Por isso eu gostaria de pedir aqui aos senhores e senhoras presentes que muita gente vá para lá levar cesta básica. É interessante, ela vai acudir a fome naquele momento ali. Mas aquele povo ali precisa ser tratado diferente. Para que eles tenham perspectiva de uma vida melhor ele precisa ter educação. eu quero passar a palavra aqui para a vice-diretora da escola ela é a professora Cristiane Alves. Qual a palavra por favor professora? Bom dia meu cumprimento a todos os grupos da mesa a todos os presentes vou fazer uma contextualização de como foi o processo de implementação mas já deixando bem claro como esse é um modelo que eu vou dentro do Distrito Federal nós estamos em processo de adaptação em processo de construção temos acertos temos muitas coisas a crescer ainda e a importância de um debate como esse ele é fundamental para que todos os segmentos da sociedade possam se posicionar se colocar e também participar então de antemão já deixo até o convite para quem quiser fazer a visita à escola tanto na apresentação da gestão pedagógica que eu posso entender também a gestão disciplinar para que vocês possam fazer a visita da escola para que vocês conheçam como na prática está funcionando essa implementação do projeto o projeto foi apresentado para a escola no início de janeiro então não houve uma apresentação anterior houve alguns rumores mas nada oficial para a escola a informação de que ela faria parte da gestão seria uma das quatro escolas selecionadas para a gestão compartilhada surgiu em janeiro deste ano de 2019 estamos no nosso terceiro mês e a escola tem uma divisão básica de gestão educacional pedagógica e gestão disciplinar na qual por parte da gestão pedagógica trabalhamos as questões dos projetos e seguimos a legislação da secretaria de educação em seguida o major de educação que é um gizmo da parte disciplinar para complementar minha fala então desde já muito obrigado e para falar dessa parte mais disciplinar nós vamos passar a palavra para o diretor disciplinar do colégio militar centro educacional 7 major Ednei 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 acertei obrigado bom dia eu gostaria de cumprimentar o doutor Leonardo também o doutor Nilson Barbosa agradecendo-se pelo convite realmente é uma honra poder participar desse evento promovido pela OAB seccional Ceilândia gostaria de cumprimentar aqui todos os integrantes da mesa e principalmente os senhores os senhores que se encontram aqui eu acredito que não existe nada melhor do que uma audiência pública para esclarecer eventuais dúvidas sobre qualquer assunto né então eu gosto muito de participar de audiências públicas ouvir as pessoas favoráveis as pessoas que não são favoráveis todos os argumentos são interessantes são válidos e nós aqui na condição de direção disciplinar integrante da direção disciplinar estaremos aqui para tentar esclarecer as dúvidas né qualquer outro posicionamento nós estamos como a nossa diretora diretora Adriana falou estamos nesse projeto em torno de três meses três meses e dois dias e nós temos a plena convicção que o projeto ele está dando certo né diversos diversas razões e o que eu posso falar para não me alongar muito eu estarei aqui para ouvir as perguntas e para poder tentar esclarecer o que os senhores quiserem saber obrigado obrigado agora eu vou passar a palavra para o representante dos pais dos alunos que prontamente se dispôs a vir é diz que divulgou no grupo dos pais né estão sabendo que é o senhor Chaliton só tem nome difícil aqui aí eu me enrolo o senhor Chaliton pai de aluno que é o Victor o Victor é do o nome do oitavo ano H vespertino né isso então com a palavra o senhor Chaliton bom dia a todos eu vim aqui agradecer ao convite do Dr. Edilson de que eu me prontifiquei só emendando a fala do que já foi falado é o nosso administrador que eu moro no Sol Nascente o Gordin eu bato conta de falar que o Sol Nascente é a maior favela da América Latina pra mim o Sol Nascente é uma grande cidade de expansão temos nossas dificuldades nossos problemas mas tudo se resolve com o tempo é uma luta diária que vivemos e temos que estar presente em tudo assim como estamos presentes aqui devemos estar presente em toda a sociedade pra poder darmos continuidade nas nossas lutas e assim vencermos em relação ao 77 esse é o primeiro ano do meu filho lá mas eu vou usar uma não exatamente como está na Bíblia uma parábola e fala que se construirmos a nossa casa em cima da areia com o tempo ela vai ruir e vai cair no entanto se construirmos ela em cima da rocha da pedra ela ficará firme então a educação é isso se não der uma educação de qualidade para os nossos filhos se não der uma boa base para ele ela vai ruir com o tempo a evasão escolar é muito grande quando chegam conclui apenas o ensino médio outros conseguem apenas o ensino fundamental poucos são aqueles que conseguem chegar a faculdade e os que chegam ao nível superior poucos são aqueles que concluem ou que concluem na área que realmente querem acabam que se formam em outra área que muitas vezes nem chegam a exercer por quê? porque faltou a base e eu vejo a escola militar como uma base para os nossos filhos para aqueles que já tem neto para os nossos netos a criança ou adolescente que estuda hoje na escola militar tanto pode ser a mista ou o povo pode deitar em si não quer dizer que aquele adolescente ou aquela criança vai ter que seguir a carreira militar ele está tendo ali uma base para poder chegar nisso aos 17, 18 anos ele ter o discernimento correto para descobrir o que ele realmente quer da vida com a palavra o professor Ismar o professor de história não é história cumprimentando a todos parabenizando a histórica OAB que tem testado serviços relevantes à sociedade brasileira e à composição da história desse país a defesa da democracia e das liberdades Bom eu entendo que a polícia militar do Distrito Federal exerce um papel de fundamental importância para a realidade social nós vivemos nesse país desde sempre ela é importante porque é de relevo isso de notarmos a ausência de políticas públicas para setores tão carentes da sociedade brasileira eu entendo que tudo que Ceilândia menos precisa é de polícia militar ela precisa de políticas públicas de escola prazerosa de espaço de lazer de espaço de convívio onde a gente possa discutir não disciplina mas discutir liberdade mas a liberdade ela tem que trilhar caminhos do limite não é isso por isso quando a gente fala de comunidade de sociedade a gente precisa ter muito cuidado como se diz que a comunidade quer algo porque a comunidade é sociedade multifacetada ou seja ela tem diversas composições educação educação no sete pertence ao setor oeste de Senanga que é a parte mais carente de políticas públicas dessa cidade Maldinho você sabe muito bem disso porque gestor da valorosa salmacente não é isso? e eu destaco sua fada assim de uma riqueza quando você ali a educação de qualidade a juventude e a política talvez a ausência de nossos alunos aqui tenha sido proposital o fato de que essa audiência pública não foi divulgada a contento dentro do Educacional 7 meu nome é Ismael Oliveira Santos quem quiser anotar para me denunciar tem perigo eu sou cidadão de bem eu não faço política dentro de sala de aula eu dou a minha aula de forma imparcial levando os alunos a entender que a defesa da democracia é a defesa da dignidade humana que educação ela é ela é que deve ser a prática da humanização muito obrigado a todos e a todas e a todas a todas